Está chegando para o seu Nintendo uma nova aventura. É mais poderoso, é mais eletrizante, é mais perigoso, é mais... Inesperado! Acompanhe Super Mario e amigos em seu novo desafio. Derrote mais inimigos, pegue novos poderes. Você nunca viu uma aventura como essa? Super Irmãos Mario Wonder, apenas para Nintendo. Agora você joga com poder! Tchau!